É isso mesmo, está apreendido aqui na Delegacia da Polícia Civil da cidade de Sarandi, um adolescente de 17 anos. Segundo informações da Polícia Militar, esse indivíduo estaria traficando ali no Jardim Esperança, na Avenida Nova Londrina. Há algum tempo, a Polícia Militar e Civil já vem trabalhando nesse caso e ontem à tarde, monitorando a residência, percebeu quando esse elemento estava chegando na casa. No atraco, a polícia acabou encontrando com esse adolescente quase 800 gramas de maconha, na verdade, quase um quilo, além de crack. Baseado nas informações e também no flagrante do entorpecente, o adolescente foi apreendido e trazido aqui para a Delegacia da cidade de Sarandi e vai ter que responder o artigo 33, que é tráfico de drogas. Adolescente que já tinha problemas com a justiça e agora mais uma vez guardado aqui na DP de Sarandi. O delegado tem mais informações a respeito desta situação. Os policiais militares foram guiados para uma denúncia anônima e foram ali até a Avenida Londrina e encontraram esse adolescente com mais de 700 gramas de maconha prontos para a venda, o que caracteriza o tráfico de drogas. Nesse caso aqui, ele fica recolhido à disposição da justiça, mas é preocupante, doutor. Adolescente portando todo esse entorpecente aqui? Sim, apesar de ser adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente permite a apreensão e ele foi apresentado à promotoria que representou pelo recolhimento provisório dele que deve ficar por até 45 dias. E aí E aí Tchau, tchau.